Biscoito a manteigada, low carb e cetogênica, receita que você vai aprender neste vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rona e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho e há mais de 8 anos a gente leva para você as melhores informações sobre alimentação, dieta low carb, cetogênica, jejum e até mesmo receitas para tornar a sua vida mais gostosa e seu estilo de vida mais prazeroso. Então, se você gosta de estratégias sobre low carb, cetogênica, jejum e de receitas, também segue a gente lá no Instagram porque a gente posta conteúdos desse tipo diariamente e assim você não perde nada que a gente posta lá no Instagram. A gente inclusive avisa quando saem os vídeos no YouTube porque não é sempre que o YouTube entrega, mesmo se você for inscrito ou inscrita. E se ainda não é, por favor, clica no botão, se inscreve no canal, deixa seu like aqui para o vídeo chegar mais longe e fica comigo até o final porque eu vou passando dicas adicionais, fazendo comentários sobre a receita ao longo do vídeo. Então, tendo dado esse recado, vamos para a receita. Fazer a nossa receita de biscoito amanteigado cetogênico low carb é muito fácil. A gente vai precisar do seguinte, para começar, uma xícara, 100 gramas de farinha de coco. Vamos colocar em um recipiente. Depois vamos precisar de 50 a 60 gramas, cerca de meia xícara de adoçante eritritol ou 4 colheres de sopa de adoçante xilitol. Se você não tem uma balancinha de cozinha, recomendo que tenha uma porque ela auxilia demais nas receitas para você ter medidas mais precisas, fazer receitas da maneira mais correta. De toda forma, eu também falo as medidas em xícaras e colheres para facilitar a vida de todo mundo. A primeira coisa, com as suas mãos bem limpas, vamos começar aqui misturando esses secos, digamos assim. Já aproveita, né? Se tiver umas bolinhas muito grandes de farinha de coco, já aproveita para ir destruindo elas com os seus dedos. Depois que tiver misturado os seus sólidos, a gente vai adicionar outros ingredientes aqui. Vamos adicionar duas gemas, as claras você pode usar para fazer o nosso pão de claras proteico super fofinho. Vou deixar o link aqui na descrição. Vamos adicionar também uma colher de café de extrato de baunilha ou essência de baunilha, algumas gotinhas. E vamos adicionar 50 gramas de manteiga. Pode ser fria mesmo, tá bom? Não é para ser manteiga derretida. A gente vai adicionar aqui e vamos misturar tudo com nossas mãos. O calor das mãos já vai ir derretendo a manteiga aos poucos, tá? Claro que sua manteiga pode estar na temperatura ambiente, que já facilita. Quando a manteiga já estiver um pouquinho mais derretida também, ou junto dos seus sólidos, você pode adicionar um pouquinho de goma xantana, tá certo? Aqui tem uma colherzinha de café. E vamos misturar tudo. Olha aqui minha massa, ela ficou um pouquinho esfarelenta e não tem problema, tá? Isso é esperado. Sua massa pode ficar ou um pouquinho esfarelenta demais ou um pouquinho molhada demais. E aí o que você vai fazer? Se ela ficar muito molhada, você vai adicionando um pouco mais de farinha aos poucos, tá? E no caso, eu utilizei farinha de coco aqui na receita. Você poderia utilizar farinha de coco, poderia utilizar farinha de amêndoas, poderia utilizar farinha de castanha, por exemplo. Quando a sua receita fica assim muito seca, que nem a minha, como a gente resolve? Você pode adicionar um pouquinho de óleo de coco, você pode adicionar um pouco de manteiga, você pode adicionar um pouquinho mais de gema, tá? Como eu tenho gema sobrando aqui do pão de claras, eu vou adicionar um pouquinho de gema aos poucos, tá? A gente adiciona e vamos misturar. E o ponto certo da massa é aquele no qual ela forma uma bolinha e não gruda nem na sua mão e nem no pote que você está usando, tá? Aí você sabe que encontrou o ponto certo dela. Então a gente vai testando aos pouquinhos, adicionando ou um pouco mais de farinha ou um pouco mais de gordura para dar o ponto exato da nossa massinha. Agora a nossa massinha está pronta, olha só que beleza! Não está muito esfarelenta, não está grudando na mão. Eu adicionei aqui mais duas gemas e uma colher de sopa de óleo de coco, tá bom? Recomendo que você adicione apenas mais manteiga se necessário, tá? Então nesse caso você adicionaria mais umas duas colheres de sopa a três colheres de sopa de manteiga. Se você utilizar a farinha de amêndoas, o ponto vai ser um pouquinho diferente porque ela é menos seca que a farinha de coco, tá? Para a gente fazer os nossos biscoitos amanteigados, a gente vai ter agora duas opções que você pode escolher. Uma das opções é você abrir a massa entre dois papéis manteiga. Então você pega o papel manteiga, põe a massa aqui, cobre ela com mais papel manteiga e abre com um rolinho de macarrão, rolinho de massa, né? Massa de pizza. Ou então você faz desse modo que eu vou fazer, que é o modo mais rústico, digamos assim, que para mim é até mais tradicional dos biscoitos amanteigados, tá? A gente pega uma quantidade de massinha e abre numa forma antiaderente com um garfo, tá bom? E a gente faz assim uns biscoitinhos mais rústicos, tá? E a gente vai fazer isso com toda a massa e depois vai levar ao forno em temperatura baixa, cerca de 180 graus, por cerca de 15 a 20 minutos. Quando eles começarem a dourar, você tira, é só ficar de olho, tá bom? Para não deixar ele ficar muito torrado. Bom, depois de cerca de 15, 20 minutinhos do forno, como eu falei, não pode deixar passar muito. Quando começou a ficar dourado, já desliga para ele não passar do ponto, não ficar muito queimadinho, que eu não acho tão legal. Aí, na hora de servir, você pode servir ele puro mesmo, principalmente depois que ele estiver mais frio, ele vai ficando mais durinho, mais crocante. Você pode deixar ele um pouquinho na geladeira também. Ou pode servir ele com algum tipo de geleia. Aqui eu utilizei a geleia de morango, que eu ensinei a fazer em outro vídeo aqui do canal, vai ter link na descrição. Aqui na descrição também vai ter link para o nosso livro físico 150 receitas low carb e cetogênicas de sucesso. O livro está com frete grátis nesse link aqui na descrição, mas também tem a versão digital para quem mora fora do país. Todas as receitas aqui tem imagens, quantidade de carboidratos, modo de preparo. Também tem tabela comparativa de adoçantes, tem tabela de farinhas, tem muita, muita coisa nesse livro e receita para todas as ocasiões. Fé da manhã, almoço, jantar, sobremesas, doces, acompanhamentos e até mesmo drinks. E falando em quantidade de carboidratos, a quantidade de carboidratos dessa receita vai estar aqui na descrição. Como você pode ver, rendeu uns 15 biscoitinhos, mais ou menos que nem esse aqui. E agora eu vou degustar. Ele já tinha ficado muito bom puro, mas quando você passa uma geleia em cima ele fica ainda melhor. Recomendo demais que você faça. E um detalhe sobre a receita, conforme eu falei, se sua massa ficar muito esfarelenta, você vai precisar colocar um pouquinho mais de manteiga ou de óleo de coco. Já se sua massa ficar muito líquida, muito pegajosa na sua mão, então você vai precisar adicionar um pouquinho mais da farinha que você estiver utilizando. No caso, eu utilizei farinha de coco, você pode fazer um mix entre as farinhas, né? Nessa receita em específico, recomendo principalmente farinha de amêndoas ou a farinha de coco. Aqui na descrição vai ter o link para você comprar a farinha de amêndoas ou a farinha de coco e também o adoçante xilitol ou o adoçante eritritol que você for usar nessa receita. Se você gosta de receitas, então, compra o nosso livro físico e confere o vídeo aqui do lado que você também vai gostar muito. Se não é inscrito ou inscrito no nosso canal, clica ali na foto minha e do Gui para se inscrever e não perder nenhum dos próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, arroba o Senhor Tanquinho e deixe o seu like. Leia a descrição porque tem um monte de coisa útil para você. A gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço!